Olá amigos do Youtube, tudo bem? Vamos responder agora uma pergunta e ela veio de Jairo Feitosa Olá Jairo, tudo bem? Meus amigos, a pergunta de Jairo foi o seguinte E aí Walter, cadê os peixes do seu sistema? Cadê os peixes? Então pessoal aí Tem a minha caixa d'água, tá tudo funcionando direitinho, bonitinho Mas a pergunta é, cadê os peixes? Onde é que estão os peixes? Então pessoal, é o seguinte, depois que os seus peixes, que você por exemplo, aí terminou de fazer o seu sistema Não é aconselhável você colocar peixes logo em seguida, tá certo? Por que não é aconselhável? Porque você precisa aí criar o ciclo biológico, tá? E a criação do ciclo biológico, ele dura aí entre 20 até mesmo 30 dias 30 dias é o mais aconselhável O que você vai fazer? Você vai deixar o seu sistema funcionando dia e noite como já tivesse peixes E a cada 2 ou 3 dias, você vai então colocando um pouquinho de ração na caixa E essa ração vai se desmanchar, vai para o fundo da caixa, vai apodrecer E vai servir de alimento para as bactérias nitrificantes Então o seu sistema vai encher de bactérias, as caixas, também lá os filtros, né? Tudo nele vai ter bactéria biológica para poder aí ajudar o seu sistema Por que que isso é necessário pessoal? Porque se você colocar peixes no seu sistema sem ter feito o ciclo biológico, sem ter as bactérias O que que vai acontecer? Os seus peixes vão morrer por intoxicação por amônia O resíduo do peixe são amônia, tá? Então eles vão morrer por intoxicação de amônia E o que fazem essas bactérias? Essas bactérias, elas se alimentam da amônia Transformando em nitrito, depois em nitrato, que é benéfico para o peixe Então é necessário primeiro formar aí o ciclo biológico Então todos vocês aí que estão montando o seu sistema, tá? Não vão colocando... Terminei o sistema! Vou colocar peixes! Não faça isso! Tá? Você vai correr o risco aí De perder aí os seus peixes aí Tão dificultoso que você conseguiu, né? Pessoal com grande dificuldade E aí vai colocar no sistema E acaba perdendo Então pessoal, isso eu falo com certeza Porque já aconteceu comigo E aconteceu com outros colegas também aí Que montaram o seu sistema Sem fazer o ciclo biológico Então meu amigo Jairo Feitosa Então por isso aí que eu não tenho Peixe no momento Eu estou criando ciclo biológico Para depois então de 30 dias aí Colocar meus alevinos Tá certo? Um grande abraço Tá? Faço umas perguntas A gente vai respondendo aos poucos Desejo sucesso E a todos vocês aí Que vão começar a fazer o seu sistema Tá? Não esqueçam, né? Que quando terminar Ficar 30 dias aí com ele funcionando Antes de colocar os peixes Um grande abraço a todos vocês